Fala galera, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Garage 2 Davies E hoje meus amigos, sábado, dia 4 de dezembro, a gente está indo para o evento da VoxFriend A gente está indo para entrar dentro do evento da VoxFriend, tem a galera toda aqui já E aí rapaziada, aí ó, galera de Curitiba vindo para o evento, bom, vai pegar uma fila grande para entrar, hein? É só menininha? Olha só, tem um garotinho também da idade, tem mais ou menos um ano e pouquinho É, isso mesmo, um ano e sete meses O meu fez dois anos agora Olha que lindona, olha, eita, olha, olha aí, mais uma apaixonada pelo mundo do Volkswagen Qual o nome do pai? Matheus E da neném? Maria Vitória Maria Vitória, olha só, mamãe está ali só de hoje, né? Tudo bom? Olha aí galera, a gente se vê lá dentro, lá, viu? Valeu, meu querido, abraço, viu? Parabéns pela conv, viu? Obrigado Vamos seguindo aí Viu que a galera está na fila aqui para entrar já? Olha só que bonito Muito bonito, hein? Fala galera, bom dia, bom dia Olha aí, ó, pulminha E olha galera, olha só a fila que está A gente está perto do hotel que a gente está hospedado A gente está hospedado na rua de trás aqui do evento Cerca de 200, 300 metros daqui O hotel, mas só que o evento ainda está bem lá para frente E já tem uma galera bem grande na fila aqui Então a gente vai acompanhar na fila Até na porta do evento nesse vídeo Depois a gente faz outro vídeo lá dentro Depois eu mostro a vila germânica lá dos carros alemães Então vai ter bastante coisa para a gente mostrar Lá dentro do evento, galera, bastante coisa mesmo Será meu amigo Felipe? Está aqui com o meu parceiro Hoje eu tenho um assistente Vinícius E aí Vinícius? E aí? Beleza? Pronto para gravar? Então beleza, bora lá Bora Felipe? Vamos Pessoal do seu carro da MP? É Olha aí, ó O negócio é empurrar Porque ficar ligando toda hora também E olha onde nós estamos Olha aí Ó Estamos aqui, ó A gente ajudou a turma ali do Fusquinha Aqui tem um Beetle Olha só Que top, hein Só de boa, meu querido Bonito, né Mais um Beetle Olha a Kombinha Essa configuração que é bonita Olha aí Ó Mais outro A gente está na fila De entrada para o evento, galera Olha que bonito isso aqui Muito bacana, hein Bonito Olha essa Kombinha Que bacana, turma Eu tenho um caso aqui nessa região Essa aqui, ó São Francisco do Sul Olha que bacana De colocar as plaquinhas das cidades Morro de Boa Vista Três Corações Morredes Bom Princípio Guarapari Saltinho São Francisco Lages Aquaria Capitório Pontal União da Vitória Blumenau Bem legal, hein Muito legal Olha Bom dia Tudo bom Tudo bem Beleza Como é que está E aí, tudo tranquilo Bem, graças a Deus e vocês E aí, meu querido Como é que você está Tudo bom Parabéns pela Kombi, viu Linda Kombi Vou pegar uma filinha para entrar agora, né Traz parte, né Falou A gente se vê lá dentro Falou, meu querido Abraço Mais um empenhado aqui Importante que daqui a pouco todo mundo resolve as coisas e está todo mundo lá dentro Importante é chegar Olha que bonito Parabéns pelo carro, viu galera Caraca, olha Vamos estar na fila, turma Meu Ele desce até lá embaixo e volta Sério Ele desce até lá embaixo e volta Meu amigo Está levantando aqui a suspensão, acha, hein Ou está baixando Está levantando ou está baixando, meu amigo Estou baixando, amigo O negócio é andar baixo, né Não, tem que andar baixo Se for para andar alto, não tem graça, né Uns 10 milímetros mais alto, mas 50 centavos dá para baixar mais um pouquinho, não dá? Dá para baixar mais uns 30 Olha lá Eita, mas aí já está baixando demais, meu amigo Olha Agora encostou Ah, agora que a gente É, elas que se virem, né Elas que lutem Não, só vamos subir mais um pouquinho Porque senão não entra Não entra, né Não entra Costa não, amigo Pedro Pedro, olha aí Onde você é? Curitiba Curitiba, bacana A gente se vê lá dentro, meu querido Valeu, obrigado Boa sorte na fila aí Como é que está, meu querido? Beleza? Olha É, turma toda aqui na fila, galera Bastante carrinho Olha esse aqui O legal desse mundo dos Husker, né Dos Volkswagen É que você Olha esse aqui, que bonito Você consegue fazer diversas configurações, né Ué, Felipe, mudou o carro Olha Olha só Igualzinho do Felipe Nossa senhora Você viu isso aqui? Motor de Kombi Motor de Kombi É A última Kombi Parabéns pelo carro, viu Tá legal, né Você é de onde? Curitiba 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 está em peso também aqui, hein Meio Os Huskeros lá estão Você é de Colombo ou não? Só o carro Eu moro lá hoje Ah, moro lá hoje Eu moro lá em Colombo Caramba, bacana Ó, Felipe Igualzinho o seu Até a roda, cara Esse é 75 Esse é 75? Esse é 77 E o Nossa 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 senhora Parabéns pelo carro, viu Qual o seu nome? André Parabéns, André Muito lindo o seu carro, viu, cara Lindo mesmo As plaquetinhas ali, ó Putz, charme à parte, hein Bonito o carro É É esses detalhezinhos aqui que fazem a diferença, né Porque, ó A travinha, né Parabéns, cara Parabéns pelo carro Bonito mesmo, né Vamos embora Vamos entrar lá Ó, já estamos chegando Olha aí Ó Bom, esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo Pra 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 essa série E aí, meu querido Pra essa série de vídeos que a gente vai fazer aqui em Pomerode A gente tá chegando aqui na fila, né A gente tá, na verdade, bem na fila de entrada aqui do evento, né Vou mostrar um pouco mais aqui pra vocês, ó Esse carro chegando Olha aí Que bonito Como é que tá? Tudo bom? Bonito o carro, hein Olha os carrinhos chegando Mais outro aqui Ó Gussado esse daninho, hein E aí, como é que tá o senhor Tudo bom? Tudo já? Bora entrar, né Bonito o carro, viu, meu amigo Esse carro seu aqui tá demais, viu Tirar umas bagunças de dentro, aí, ó Olha Olha o carro do nosso amigo aqui, ó Aquele Fusquinha 75 Olha só a interna do carro Que bonito que tá, hein, cara Tá uma full-tech Bem montadinho o carro, hein Parabéns pelo carro, viu Parabéns, viu, meu querido Parabéns, né Vamos seguindo, turma Pessoal de Curitiba Olha a combosa Olha Que coisa linda Aquela Kombi ali, galera Olha Mais outra aqui É, esse mesmo Esse é o evento da Vox Friend, galera Olha só que bacana, né Pessoal aqui no Safari Tem muito carro pra entrar Ontem, quando a gente chegou lá dentro Já tinha muito carro Agora, como vocês podem ver Tem bastante carro pra entrar ainda no evento Bom dia, pessoal Bom dia, bom dia Só alegria, né Olha a combina Aqui já tá o evento Da Vox Friends Ontem a gente passou por aqui A gente saiu daqui ontem à noite Meu assistente Vini Olha a foto que eu tirei Vamos mostrar, vamos ver a foto Tirei de cima Ficou bonito, hein, Vini Olha o outro carro bonito aí A combina baixinha Parecida com a minha Só que essa aqui tá com para-choque pintado de preto Bacana, né Olha uma cabritinha Olha Pessoal da Air Coach Como que tá, meu amigo? Tudo bom? Já? Olha só a combina Cabritinha Que bonito, hein Olha aí Mais carro entrando A gente vai Fazer uma imagem aqui Olha, ó Imagem Vamos vir aqui, ó Olha aí Cartão Postal Como é que você tá? Tudo bom? Aqui, ó Temos aqui mais um inscrito do canal Segue a gente lá no YouTube No Instagram Nossa, é como ele também Segue a gente aí Para curtir as imagens, né Muito bacana, né Porto Alegre, Rio Grande do Sul Porto Alegre? Muito bacana, cara Que legal E sou sócio também Do clube do carro antigo De São Francisco de Paula Rio Grande do Sul Bacana, ó Um abraço para todo mundo aí De São Francisco de Paula Rio Grande do Sul Um abraço, tio Demis Bom dia Bom dia, tio Demis Como é que tá? Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Seu nome? Marcel De Criciúma Minha avó é de Criciúma Ah, é? É, minha avó me assistiu Eu assisti os seus vídeos direto Pô, bacana, cara Muito obrigado, viu? De Criciúma também? Sou de Criciúma e moro em Jaraguá do Sul Ah, Jaraguá Pertinho aqui, né? Estou acompanhando o amigo Então, já se inscreve no canal Pra não perder nada E eu espero vocês no próximo vídeo Que a gente vai estar lá dentro Do evento